Esse ato já é muito maior do que aquele clássico que foi dia 26. Esse ato tem razão de ser, tem luta política. Parabéns a cada um dos estudantes, seus aplicadores. E eu quero ser breve porque o cara não tem que andar. É o seguinte, eu sou professor há 20 anos. Sou filho de pai e mãe, funcionário público de escola pública. E educação na minha casa nunca foi malpúrtea. Educação é extremado de luta, extremado de mudança. Fui formado e me tornei um militante de direitos humanos, não do Paulo Freire. E não vai ser, e não vai ser o governo fascista que vai apagar o Paulo Freire da história do Brasil. Não passarão, não passarão. Hoje, de forma patética, o ministro da Educação aparece num videozinho rodando mais na chuva, que certamente não tem mais nada pra fazer. Devia estar debatendo o Fundeb, que acaba no que vem. Mas não tem uma proposta, que fica igual um fanático, gravando um vídeo de forma irresponsável. Mas a razão de ser, esse ministro só é ministro, não é porque entende a educação, é porque é patético igual o presidente da república. É porque é patético. Ele só é ministro, não é pela educação. É pela sua patetice, é pela vergonha neia, é pela capacidade de passar tamanha vergonha. Por isso ele é ministro. Mas vão cair, vão cair porque tem força na rua lutando por democracia. E tem mais do que isso, Bolsonaro. Quero te dar um recado aqui na capelária. Se tem político no Rio de Janeiro que defende o bandido, Bolsonaro, esse político não sou eu, não. Se tem político... Bolsonaro, a resposta é você cabendo na justa, mas tem tudo que você odeia, porque você odeia a democracia. Se tem político no Rio de Janeiro que defendeu o bandido, esse político foi você que se abriu as ministras do Rio de Janeiro. Não é fio, não é fio. Não é fio, Bolsonaro, que a gente enfrentava as ministras, você defendia as ministras e seu filho empregaria no gabinete dele. Não é fio, Bolsonaro. Vocês vão cair, Bolsonaro. Vocês vão cair pela irresponsabilidade. Foi você, Bolsonaro, que apoiai o Cabral quando nós enfrentamos o Cabral. Nesses últimos anos, foi você que teve o lado do crime do Rio de Janeiro, não nós. Nós estamos nas ruas, do lado dos estudantes, do lado dos lutadores, defendendo a democracia. É essa democracia que você não suporta, que vai fazer a vida do brasileiro ser melhor, derrubando o seu poder. Parabéns a cada um, a cada um dos estudantes. Ficamos na luta. Dia 14 é dia de greve para a restaura do Bolsonaro e cerca do país. Parabéns a cada um, parabéns a cada um. Ficamos na luta. É, não é difícil.